Fala galera aqui Ken, falo vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E curiosidade nesse vídeo, vou falar muitas novidades do Fortnite Battle Royale Principalmente novidades da próxima temporada aí do jogo É o seguinte, como eu falei no vídeo de hoje mais cedo, hoje de manhã foi anunciado o segundo teaser da próxima temporada Que é essa imagem aí, que mostra uma skin que provavelmente fará parte do próximo passe também E eu comentei no vídeo que eu gravei mais cedo, que esse personagem me lembrou bastante o Mega Man, tá ligado? No caso, a versão feminina do Mega Man E pelo visto, muitas pessoas pensaram a mesma coisa, não foi só eu E muitos também pensaram em outros personagens de outros games também Mas isso não importa, o que importa é que esse personagem está usando pelo que parece um traje moderno Uma armadura, tá ligado? E isso quer dizer, manos, que a teoria da galera, que a próxima temporada terá um tema futurista Pode muito bem se tornar realidade E também um detalhe bem importante, é que no teaser de ontem mostrou a letra N E eu falei no vídeo que eu gravei ontem, que a palavra formada poderia ser a palavra New ou Now E pelo visto vai ser a palavra New, já que o teaser de hoje mostra a letra E Ou seja, amanhã é muito provável que o teaser, né, irá mostrar a letra W Ou seja, completar a palavra New, que traduzindo é novo ou nova E essa palavra se relaciona bastante também com o futuro, né Tipo coisas novas, coisas mais modernas e tudo mais Então sim, tem grande possibilidade do tema principal da próxima temporada ser um tema futurista Principalmente um tema aí do passe de batalha E é o seguinte, manos, não é só isso, né No vídeo que eu gravei ontem eu falei também de uma teoria onde Torres Tortas Iria ser substituída por um local muito moderno e muito grande também E eu até comentei no vídeo que uma das teorias é que a própria Torres Tortas Seria substituída em cima dela em um local moderno E pelo visto, isso pode acontecer também Porque recentemente a Epic Games publicou em suas redes sociais uma imagem de uma ilha no modo criativo Onde tem, né, nessa ilha, Torres Tortas muito mais moderna E vocês não acham estranho eles colocarem logo essa ilha em destaque no final da temporada Indicando um tema moderno pra Torres Tortas? Eu acho que isso realmente pode acontecer sim, mano A Epic Games está dando essas pequenas dicas pra gente prestar bastante atenção E não é só isso também Olhem só que interessante O Donald Ketchup, né, como eu já falei, aquele membro da Epic que adora falar coisas do futuro do jogo Hoje ele compartilhou o teaser e colocou na descrição as letras N e E Obviamente amanhã vai formar uma palavra Mas embaixo ele colocou o seguinte Vindo das cinzas Olhem só que interessante essa frase Vindo das cinzas E o que isso lembra vocês? Exatamente, Torres Tortas, né Torres Tortas e Vendo Varejo foram atingidas pela erupção do vulcão Principalmente Torres Tortas que foi praticamente toda destruída Então quer dizer que alguma coisa vai surgir das cinzas Mas é claro que essa frase pode ter relação apenas com a skin mostrada no teaser Mas eu acho sim que alguma coisa vai acontecer com Torres Tortas Ou até mesmo com Vendo Varejo já no início da próxima temporada E uma coisa que eu não comentei no vídeo de ontem Que tem relação com mudanças no mapa É que é o seguinte No lançamento das últimas temporadas A Epic Games vem removendo locais do mapa que estão desde o início do jogo, tá ligado? Por exemplo, na temporada 4 Eles removeram quase todo o depósito empoeirado E também aquelas antigas fábricas que estavam perto de Vendo Varejo Na quinta temporada eles removeram Terras Anárquicas E também todo o Lamassau Nebuloso Além da prisão também E na sexta temporada Eu acho que foi a única temporada que quase não mudou nada no mapa E na sétima temporada Eles removeram Bosque Gorduroso E também Fábrica de Descargas E nessa oitava temporada Eles removeram todo o Bosque Lamulhoso E também aquele local de container Que tinha perto dessa área também Ou seja, todos os locais que estavam no mapa Lá na temporada 1 Estão sendo removidos aos poucos do jogo Atualmente Apenas 5 locais no mapa Estão desde o início do Battle Royale Via do Varejo Cabana Solitária Fontes Salgadas Campos Fatais E também Parque Agradável Então tem uma grande possibilidade De um desses 5 locais Serem alterados Já nessa próxima temporada Mas tudo isso são apenas teorias Nada está confirmado Mesmo assim Deixe embaixo nos comentários Qual desses 5 locais Você gostaria de ver ser substituído Na próxima temporada Já que esses locais Estão há muito, muito tempo Desde a temporada 1 Aí no Fortnite Battle Royale E bom, manos Outra novidade É sobre um possível vazamento de skin Do passe da temporada 9 Se você não quer ver essa notícia Pule para o tempo exato Que estarei mostrando aí na tela, manos Enfim Hoje, manos Uma empresa chamada AT&T Colocou no seu stories do Instagram Uma imagem de uma skin Que muita gente está pensando Que é a do Fortnite, né, manos E olhem só a skin que mostra Dá para ver que essa personagem Está usando uma roupa, né Um traje do futuro, pelo que parece Então realmente combina com o tema do jogo Se realmente for, né Um tema do futuro Mas por outro lado Essa skin está se mexendo, sei lá Muito dura, sabe Ali nesse vídeo Não parece ser uma animação mesma Aí do Fortnite Então muita gente está comentando Que essa sim é uma skin do próximo passe E tem muita gente comentando Que não Essa é uma skin que nem é do Fortnite Muita gente está comentando Que essa skin é do jogo Creative Destruction, tá Por isso deixe embaixo Nos comentários O que você pensa dessa skin Será mesmo que essa skin Foi vazada antecipadamente E fará parte do próximo passe Ou essa é uma skin Que não tem nada a ver Com o Fortnite Battle Royale Na minha opinião Essa skin não é do Fortnite Porque eu acho bem difícil Uma empresa vazar uma skin Dois dias antes Do lançamento da nova temporada Nas outras temporadas As skins eram sim Vazadas antecipadamente Mas era sempre Algumas horas só antes Do lançamento da temporada Então eu acho bem difícil Uma empresa Vazar uma skin Dois dias antes Realmente Será uma parada Bem, bem chata Para Epic Games Tá ligado Mas enfim Eu quero saber As opiniões de vocês A respeito desse assunto Que está sendo muito comentado Hoje Na comunidade do jogo E manos Uma parada que eu achei Bem interessante também Falar aqui no vídeo É sobre esse post Feito lá no Reddit Pelo usuário Martini42 Olhem só o que ele colocou E se a máscara do evento Estivesse na verdade Indicando o item Máscara na nona temporada É o seguinte Para quem não sabe Do que eu estou falando Durante o evento do cofre Enquanto os jogadores Estavam dentro lá do cofre Lá embaixo Tá ligado Voltando no item Parceria do cofre Em cima de uma mesa Tinha essa máscara rosa Pelo que parece ser De um mutante E no vídeo de ontem Eu falei de uma teoria De que essa máscara Na verdade É de uma skin Que fará parte do passe Da próxima temporada É uma teoria muito boa Mas essa aqui É uma teoria muito interessante Também Que na verdade Essa máscara Estava indicando Que na próxima temporada Teremos um novo item Que são máscaras Lembrando vocês Que toda temporada Eles lançam novos itens No jogo Então quem sabe Na próxima season Eles lancem as máscaras No passe Ou até mesmo Na loja de itens Onde você compra uma máscara E pode usar em qualquer skin Que você tem No seu inventário É uma teoria muito boa também E eu quero saber As opiniões de vocês A respeito disso Se vocês gostariam ou não De ver máscaras Na próxima temporada Como novo item lançado Aí no passe de batalha E bom Manos Por fim Eu quero falar Das categorias e banners Secretos Dessa temporada 8 Estamos já no final Da temporada Dos dias Para ela acabar E eu sei que muita gente Não pegou ainda As categorias e os banners Secretos Das semanas de desafios Por isso Eu vou mostrar aqui Para vocês agora Bem rapidinho Todos os locais Das recompensas secretas Dessa temporada Vamos lá Completando uma semana De desafios Você consegue liberar A primeira categoria secreta E ela fica lá em cima De uma torre Na praia da preguiça Exatamente Onde eu estou dançando Aí no vídeo Todos os locais Das recompensas É onde eu estou dançando Ok Completando duas semanas De desafios Você libera um banner secreto E esse banner Está lá dentro Do vulcão Do lado do trono Do rei do fogo Completando três semanas De desafios Você libera outra categoria E ela fica em cima De uma escada Bem perto do vulcão Na coordenada I4 do mapa Exatamente Onde eu estou dançando Completando quatro semanas Você libera outro banner E esse banner E esse banner Fica lá no topo Do vulcão Bem do lado De umas decorações Ali em cima Tá ligado Na coordenada H3 do mapa Na quinta semana Você libera Uma categoria secreta E essa categoria Fica lá no meio Das lavas do vulcão Numa beiradinha Bem perto De uma cachoeira Vou dizer assim De lava Completando seis semanas Você libera outro banner E o banner Fica lá no meio Da selva Bem do lado De uma árvore Exatamente no centro Das quatro coordenadas A coordenada E2 E3 F2 E F3 Tá esse banner secreto Logo abaixo De um acampamento pirata Que tem ali perto Do local Na sétima semana Você libera também Uma categoria secreta E essa categoria Fica bem em cima Aí das costas Do coelho Exatamente onde Eu estou dançando E completando oito semanas Outro banner E esse banner Fica bem no meio De um iceberg Lá no lago Congelado Bem fácil de achar E na nona semana Obviamente também A outra categoria secreta E ela fica lá Naquele barco Viking Em cima da montanha Bem do lado De alguns barris Que tem ali E na última semana Você libera Outro banner secreto E esse banner Fica lá no centro Do lago Bem perto do cofre Do lado ali De uma escadinha Um pouco em cima Do chão Exatamente Onde eu estou dançando Aí no vídeo Lembrando Que na descrição Do vídeo Vou deixar o link De todos os vídeos Das recompensas secretas Dessa temporada Caso você Não entender Algum local Pra você conferir Com mais calma E ver tudo certinho Ok? Mas então é isso galera Espero que vocês Tenham gostado aqui do vídeo Deixem embaixo Nos comentários A sua teoria Sobre a próxima temporada Quais locais do mapa Você acha que vai mudar E também comente Se você acredita ou não Na teoria De que Torres Tortas Vai ficar totalmente Moderna Já nessa próxima temporada Porque realmente A cidade ficou muito linda Eu acho que seria até bacana Ela ser colocada No mapa Mas é claro Mas é claro Eu quero saber As opiniões de vocês E se você gostou do vídeo E está hypado Para a próxima temporada Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande esse vídeo Para todos os seus amigos Para eles ficarem sabendo Dessas novidades E teorias E também Para eles deixarem Nos comentários As opiniões deles E não se esqueça De mandar esse vídeo Também para um amigo seu Que ainda não pegou Todas as recompensas Secretas Dessa temporada Para ele ficar sabendo Que ele não tem tempo De pegar elas Até quinta-feira Ok? Então é isso manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui